A morte da jovem de 20 anos gerou muita comoção aqui em Paranaguá. Vamos ver. A morte de uma inocente fez com que mais um sábado em Paranaguá fosse marcado na memória de uma forma triste e, ao mesmo tempo, revoltante. Duas décadas de vida certamente era apenas o começo. Saiu Melbini e tinha um futuro pela frente. Ela estava cursando seu último ano da Faculdade de Ciências Biológicas, na Unespar, e não poderia imaginar que, ao sair para comemorar uma conquista, jamais voltaria para casa. Foram três tiros que tiraram a vida da jovem e interromperam um futuro cheio de sonhos que ela tinha pela frente. O ocorrido foi nas primeiras horas da manhã do último sábado. Sayumi estava em uma tabacaria, celebrando a conquista do primeiro carro, quando foi assassinada durante um atentado a tiros. Ela foi socorrida por pessoas que estavam no local e encaminhada para o Hospital Regional do Litoral, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Nas redes sociais, a jovem não escondia o seu sonho e a vontade de realizá-lo. No dia 21 de novembro do último ano, ela compartilhou uma publicação com um carro e, na legenda, logo colocou Sonho de Princesa. Já no dia 1º de janeiro, Sayumi postou que 2023 seria o melhor ano de sua vida. A morte de uma jovem inocente mexeu com toda a cidade de Paranaguá. As redes sociais foram tomadas por homenagens e mensagens de carinho para a jovem. A madrasta de Sayumi, em um texto seguido de fotos da família, falou sobre seu amor pela filha de coração. Abre aspas. Você não nasceu de mim, mas tinha você como uma filha. O amor que uma sentia pela outra era inexplicável. Fecha aspas. Para fechar, a madrasta fala que ela, o pai e o irmão, vão amar Sayumi por toda a eternidade. Nessa publicação, uma amiga agradeceu por cada momento vivido ao lado de Sayumi. Abre aspas. Agradeço pela oportunidade de ter conhecido alguém tão especial como você. Vou guardar você no meu coração e na minha memória assim, sorrindo. Fecha aspas. Em outro trecho, a amiga relembrou o último momento juntas. Abre aspas. Eu pude te falar que eu tinha orgulho de você. E a nossa última conversa foi sobre progresso. Como você me dizia, mete a marcha. Eu e a nossa turminha te amamos. E você já está fazendo muita falta. Fecha aspas. Com várias fotos ao lado de Sayumi, outra amiga falou que nem sempre é possível entender os planos de Deus. Mas que agradece pelo tempo que vivenciou ao lado da jovem. Em outra homenagem para Sayumi, a jovem é colocada como uma menina doce, nova, esforçada e cheia de vida com muitos sonhos. A amiga ainda fala sobre a conquista do carro e lamenta não poder abraçá-la para parabenizar. A morte precoce da jovem trouxe à tona a insegurança que os Parnanguara sentem ao andar pelas ruas da cidade. Muitos moradores, inclusive, se questionaram em publicações no Twitter, já que este foi o homicídio de número 33 no litoral do estado e em Paranaguá já o 27º nesses primeiros três meses do ano. Eu acho que nem cabe mais falar muita coisa em respeito à família. A gente mostrou o quanto essa menina era querida, o quanto ela era do bem. O projétil que aparece ali é de pistola. Posso estar enganado, mas para mim é pistola. Quatro nas costas. Lamentável, de uma pessoa que não tinha absolutamente nada a ver. Olha que menina linda. Com um futuro, como disse a Fernanda, né? Um futuro pela frente, todos os sonhos que uma jovem dessa idade pode ter. A gente lamenta muito, estamos muito entristecidos aqui na TV, se pode ter certeza disso. A família e amigos, todo o nosso respeito, toda a nossa consideração e vamos aguardar, viu, minha gente, por dias melhores para que outras famílias, outras mães, outros pais, irmãos e amigos não sofram. Não tenham que passar por isso que a família está passando desde a madrugada do sábado. Eu lamento demais essa situação. Vamos para o intervalo.